E aí galera, sejam muito bem-vindos, Rafael Russano aqui na área e hoje o vídeo vai ser bem especial porque vai ser comemoração de um ano do canal e também de mil inscritos. Queria aproveitar esses próximos 15 segundos somente para agradecer a todos que estão participando do canal desde o começo e a você também que está chegando por agora aqui. Muito obrigado, eu espero que vocês estejam aprendendo bastante coisa mesmo aqui comigo, porque particularmente eu aprendi muita coisa nesse ano. Realmente não imaginava que eu chegaria até aqui aprendendo tanta coisa, conhecendo tanta gente e ajudando muito mais também. Então, muito obrigado a todos e eu estou pronto realmente para mais 3, 5 anos. Vamos nessa para o nosso vídeo então, eu espero que vocês aproveitem bastante, deixem aí o seu apoio e vamos para o Photoshop. Então beleza galera, eu esqueci de falar lá no começo, mas a gente vai aprender nesse vídeo a fazer uma das formas mais fáceis de aplicar Dodge e Burn. Ou seja, aplicar luz nas áreas de luzes, sombra nas áreas de sombras, ou então caso você queira fazer também ao contrário, fique muita vontade. Essa daqui vai ser uma das dicas mais fáceis e eu vou utilizar também aqui um retrato, mas você pode fazer por cima de algum céu, por cima de qualquer outro tipo de fotografia. Fique muita vontade e sempre expanda essa ideia, isso aí vai ser muito mais positivo para você mesmo. Como que nós vamos fazer ela? Primeiro eu vou criar aqui duas camadas novas zeradas. Essa primeira aqui vai ser a de luz, vou somente renomear ela e essa daqui vai ser de sombra. Perfeito. Essa minha de luz eu já posso pegar o meu brush, nós vamos utilizar o brush comum mesmo, vou até ativar aqui o brush que já vem por default no Windows, no Photoshop na verdade. Eu vou colocar também aqui uma opacidade um pouco menor, mas não importa com isso por enquanto. E também como é luz eu vou colocar a cor branca, perfeito. Vou pegar a minha mesa digitalizadora, na verdade eu vou fazer pelo mouse mesmo, mostrando que é possível fazer tanto por aqui, tanto quanto pelo mouse. Não vai ser nada mais difícil, muito menos impossível. Então aqui onde tem luz eu vou aplicar essa luz e eu vou fazer isso de maneira completamente grotesca, mesmo assim, sem pensar muito, sem observar muita coisa. Eu só preciso reparar onde tem luz, se eu vou colocar luz, aqui também um pouquinho, aqui um pouquinho na boca, em cima dos lábios, na boca, aqui do lado e talvez na parte aqui de cima também, dos olhos, sobrancelha. Aqui na mão e finalizando somente essa parte, um pouco aqui do dedo e perfeito. Agora eu vou retirar essa camada aqui somente para a gente conseguir observar com clareza e vou entrar aqui na minha camada de sombras. Pegar o meu brush e agora mudar a cor com a letra X no teclado para preta. Agora sim, somente observando, fazer a mesma coisa na verdade, somente observando as áreas de sombras. Mais ou menos aqui, tem um pouquinho de sombra aqui, tem bastante sombra aqui do lado do rosto, aqui no queixo, na parte de cima. Entre os lábios, caso você queira ser bem detalhista também, aqui um pouquinho e em volta aqui da testa, que talvez nem faça tanta diferença, mas enfim. Fazer exatamente o mesmo, então ó, como eu passei a luz, eu vou também passar a sombra aqui no braço e fechou. Ativando as duas layers, a gente tem uma visualização um pouco estranha, né? Mais ou menos que não está certo isso daqui, parece. Mas então vamos começar a ajustar esses efeitos e assim conseguir um resultado mais interessante. Nós vamos fazer esse ajuste através de uma ferramenta que se chama Blend If. Eu já falei sobre ela aqui no canal, mas já tem muito tempo, então eu nem vou linkar ela no card. Provavelmente eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre essa ferramenta. Mas então, como que eu vou utilizar a Blend If? Como que eu encontro essa ferramenta, né? Na verdade. Dando dois cliques aqui na minha layer, por exemplo, de luz ou qualquer outra layer que eu tivesse aqui, nós vamos abrir o nosso Layer Style e aqui nós temos então o nosso Blend If. Blend If são dois sliders, o primeiro que é This Layer e o outro Underline. Ou seja, esse daqui vai ser somente essa layer que eu estou movendo. Como ele tem um branco 100%, então se eu vou remover aqui o preto, não acontece nada. Somente talvez, não acontece nada nem no fim. Já o branco, se eu retiro um pouquinho só, um pouquinho já some tudo. Por quê? Eu estou retirando a área de luz, a área de branco dessa layer. Dessa layer só tem branco, então eu retiro um pouquinho, já consigo retirar tudo. Já no Underline Layer, ele vai fazer um cálculo por cima do quê? Da minha fotografia, que é a minha layer que está abaixo. Então agora sim, quando eu retiro aqui do preto, eu vejo que está interagindo de uma maneira bem diferente. E a mesma coisa aqui do branco, eu consigo também uma interação. Nesse caso aqui, como é luz, eu vou retirar então esse meu efeito das áreas de sombras. E aqui eu vou ter um pequeno segredo. Eu vou primeiro puxando esse meu slider até achar uma medida interessante. Vamos puxar um pouco mais, um pouco mais, mais ou menos. Aqui eu acho que já ficou legal. E a partir do momento que você encontra então essa medida interessante com o slider junto, você tem também aqui uma seleção bem estranha, né? Não está nada legal, agradável isso daqui. Porém, se você clica com o Alt do teclado, dá um clique no meio do slider, ele vai separar. E essa separação vai controlar a nossa suavidade do efeito. Se eu puxo agora então a parte da frente, a parte de cima, eu vejo que o efeito vai ficando cada vez mais suave, sendo aplicado de maneira mais correta na fotografia. Perfeito. Por enquanto ainda não está perfeito assim mesmo, 100%, né? Mas nós vamos ajustar agora através do Blend Mode Soft Light, por exemplo. Ou seja, somente o Soft Light. Eu já tenho aqui um pouquinho mais de suavidade nesse meu efeito. E por último também eu posso controlar a minha opacidade. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 57, vou dar um OK e vejo o índice depois. Muito legal, já consegui aplicar uma luz somente nas áreas de luzes. Lembrando, a gente fez esse efeito de maneira completamente grotesca, exatamente como está aqui agora na área de sombra. E eu vou fazer a mesma coisa, porém ao contrário. Abri o meu Blend If, pegar o meu slider de Underline Layer e agora eu vou puxar das áreas de luzes. Então eu vou puxando, puxando, puxando. Achei um ponto interessante, clico com Alt no teclado e agora eu arrasto a parte da frente. Eu vou mudar também o Blend Mode para Soft Light. E agora finalizar com a minha opacidade no valor um pouco mais baixo. Posso dar um OK e perfeito. Aqui a gente já tem então os dois efeitos aplicados. A gente já gerou um pouco mais de volume na nossa fotografia. E caso você queira alterar o Blend Mode, ou então caso queira alterar a sua opacidade, você pode fazer isso de maneira super simples. Porque aqui já está alterado para a gente. Quando eu altero aqui pelo meu Layer Style, nós vamos também fazer a mesma coisa aqui para fora da Layer. Então tem aqui o Soft Light e tem também a opacidade. Dessa maneira então galera, a gente conseguiu aplicar um volume perfeito e de maneira muito rápida. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Essa é uma dica que eu sabia, já tem tempo, mas eu acabei esquecendo de gravar esse vídeo. Então eu espero que tenha ajudado bastante vocês e consigam então a partir desse momento um resultado muito mais interessante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu apoio, deixe o seu like, deixe o seu comentário que ele é muito importante. E divulgue aí também com seus amigos e amigas. Eu vou ficando por aqui novamente. Muito obrigado galera por esse ano de conquistas. Muito obrigado pelos meus inscritos. E até a próxima. E até a próxima.